Olá gente, aqui quem fala é Juliana Ribeiro, esse aqui é Duarte Veloso e a gente vai fazer para vocês agora um lundu, eu costumo chamar de bisavô do samba, esse é de 1880, é de Xisto Bahia, se chama Isto é Bom, vamos lá. Já dizia minha avó, quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Se eu brigar com meus amores, não se intrometa a ninguém, e acabando seus arrufos, ou eu vou, ou ela vem, isso é bom, 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 isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Quem vê mulata bonita, bater no chão com o pezinho, quem vê mulata bonita, bater no chão com o pezinho, do sapateado a meio, mata meu coraçãozinho. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Minha mulata bonita, vamos ao mundo girar, vamos ver a nossa sorte que Deus tem para nos dar. Minha mulata bonita, minha mulata bonita, quem te deu tamanha sorte, foi o soldado de Minas, do Rio Grande do Norte. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Minha mulata bonita, minha mulata bonita, quem quiser ter coisa boa, não tem amor. É verdade, quem quiser ter coisa boa, não tem amor. Minha mulata bonita, quem quiser ter coisa boa, não tem amor. Música Legenda por Sônia Ruberti